Oi, meu nome é Diego, estou aqui na Club Buscar do Brasil, um evento que reuniu em sua lugar várias áreas de interesse, então se você gosta de astronomia, robótica, software livre, vem pra cá porque vale a pena. Além disso, tem várias palestras, workshops e presenças ilustres como o Mad Dog Hall e o astronauta brasileiro, o Marcos Marcos, vem pra cá porque vale a pena.